Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo pra vocês um vídeo bastante antigo aí de quase um ano atrás que eu gravei com a Sabrina e com a Milena minha namorada e minha cunhada aí que vocês já conhecem de outros desafios foi um desafio que eu fiz pro meu canal que eu tinha de Clash of Clans aí então espero que vocês gostem, é um desafio, fale qualquer coisa de Clash of Clans aí vocês vão gostar, tá muito da hora e é isso aí galera fiquem com o vídeo, mais tarde tem mais vídeo hein galera, tamo junto, valeu! você tá arregaçando tudo amor, para isso aí ó você é ruim pra caralho, eu vou aceitar essa cara, eu vou passar mal com esse bagulho Fala galera, hoje estamos trazendo um vídeo diferente, um vídeo com a minha namorada e com a minha cunhada que burro, dá zero pra ele Fala galera, hoje estamos gravando um vídeo diferente, vai ser um vídeo de desafio e eu estou trazendo a minha namorada, como sempre, olha o medo que ela tá da torta já e a minha cunhada, que já fez cagada no vídeo e que que consiste esse vídeo? Chama Fale Qualquer Coisa é um desafio que tá bem famoso aí, vocês que assistem o Plânico devem conhecer a gente vai ter que falar qualquer coisa, porém relacionada a Clash of Clans então a gente vai falar, mago, rainha, torre da arqueira e aí quem repetir a palavra, gaguejar ou travar toma a tarta na cara, velho! Então é isso aí galera, vocês já viram como é que funciona o vídeo Vamos começar? Tô de barriga Você quer conversar ou começa? Eu começo Você tá muito perto, velho Um, dois, três e... Raqueira Não, pera aí Agora é minha vez, eu começo Um, dois, três e... Bárbara Mago Ah, que... Puta cara, vai virar Então, como vocês viram, eu tô ganhando, né? Dois a zero pra mim, pra mim, eu ia falar pra ele Agora eu vou ganhar mais um Eu começo, né? Fala três, dois, um e aí começa Calma aí, deixa eu pensar nas palavras Não Três, dois, um, morteiro Gema Ganhei Ganhei um Depois de ter perdido dois, ganhou Dois a um, dois a um O importante é... Limpando dentro da minha orelha Que eu estou chegando A gente vai fazer até cinco pontos, pode ser, amor? Quem perder cinco pontos, entra minha cunhada E o ganhador fica Nossa, eu tô com um bagulho que tá na minha barba aqui, velho Olha isso Nossa, eu tô no ouvido, olha que legal Nossa Então vai, agora você começou o negócio Sou eu Sou eu? Preparada? Uhum Calma aí que eu tô rouca Pronto Três, dois, um Canhão Golem Morteiro Valkyria Torre da Arqueira Corredor Rainha Rei Bárbaro Arqueira Gaguejou Não, não Você demorou Não, eu falei Arqueira, não Não demorou, demorou, demorou Não demorou Não demorou, não demorou Não Demorou Não, amor, não demorou nem meio segundo Vai então, já que ela não sabe perder Tem que fazer de novo Não, ele roubou Três, dois, um Torre da Arqueira Corredor Torre do Mago Valkyria Mago Valkyria Opa Lá 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 Vai Dois a dois Dois a dois Agora eu sou idiota Vamos lá Agora eu peguei o bagulho e agora vai Vai, só a vez que começa Três, dois, um Você começa e vai Calma aí Faça o que quiser Fala três, dois, um e vai Três, dois, um Mola Mola? 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 Mola aquela martilha de mola lá, ó Nem me roubar, nem me Eu esqueci de pagar a martilha Eu ensai as melhores coisas Olha, a barba ficou style Ó, quem quiser eu faço e sim vocês Vai, três a dois Pra mim Ai, mas eu vou ganhar Agora minha vez começa, né? É? É Sou eu? Então beleza É... Três, dois, um Bomba gigante Balão Bruxa Mago Mago cerei Ai, meu cabelo Olha a carinha dela, ó O bicho tá pingando Três a três E Você começa Três, dois, um Vai Três, dois, um Goblin Rainha arqueira Balão Bruxa Porra, essa puxa é um caralho da minha vida mesmo, né? Que porra, essa puxa é maldita. Vem, 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 vem. Ó. Vem, 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 vem. Como vocês viram, virei 4x3. Ela tentou mudar de lado pra ver se a minha inteligência tava daquele lado, mas... Se eu ganhar agora, eu ganho. Se eu ganhar agora, eu ganho, beleza. Se eu ganhar agora, eu ganho. Peraí, eu vou te perguntar. Ataque... Não, né? Nome de ataque? Acho que não. Ah. Ô, conta, o que vocês acham? Conta? Eu sou saívo também, né? Não vai, conta, então vai. Lava Lúnion. Ai, amor, o que é Lava Lúnion? Não tem isso. Que é nome do ataque? Não vale, não valeu. Lava Lúnion, não valeu. Você falou que vale nome de ataque? O que é Lava Lúnion? Lava Lúnion com balão e servo, minho. Servo? Não, você tirou... É inglês. Que burro. Dá zero pra ele. Pode ir? Vai. Sem nome de ataque. Tá. Pra você não chorar. Tá bom, vai. 3, 2, 1... Bruxa! Lúnion. É, amor. Ai, que você perdeu. Lúnion, eu queria ser Lúnion, eu agradeço. Então, galera, como vocês viram, eu tô vendo, tô sentindo que elas vão dar uma tortada em mim aqui, ó. Mas não vai ser eu que eu vou jogar com a minha cunhada, pra ficar mais da hora, vai jogar a minha namorada contra a minha cunhada, que eu acho que vai ficar mais legal. Que é a minha irmã. Que é a irmã dela. Lógico, que será minha cunhada. Não, eu posso ser o namorado irmão. Foda-se, já entendeu. Então é isso aí, vamos lá agora pras duas. Vai seguindo aí até alguém tomar torta. Tá. Pode começar? Vai. 3, 2, 1... Arqueira. 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 Vocês viram que ela quebrou minha nariz, né? Nossa, quebrou mesmo? 3, 2, 1... Corredor. Má, corredor. Ah, agora... Eu não tô conseguindo. É, a gente tá vendo. Não, não... Leleza, zoom, goble. Gobble. Ah, não, eu não fui. É que eu pensei em outra coisa. Correio do verde. Correio do verde. Ah, eu pensei. Pode jogar, Milena. Pode jogar. Não, não, não falei eu. Você tá assim, justo isso? É injusto? Não, mais uma chance. Vai. Última chance. Ah, já dei duas chances. Então, vai ser três. Vai derrubar. Eu vou deixar uma chance só porque eu tô ganhando dela. 3, 2, 1, gigante. Arqueira. Mago. Golem. Barba. Rainha. 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 Vai, macabra. Eu já tinha... Não podia falar bárbaro, né? Já não. Não faz os nariz pra barba. De baixo pra cima, porque eu tô aqui. 3, 2, 1, vai. Rainha. Arqueira. Rei. Bárbaro. Goblin. Mago. 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 Marinho. 3, 2, 1, Fúria. Acampamento. Arqueira. Quartel. Mago. Morteiro. Bárbaro. Canhão. Rei. Rainha. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. 3, 2, 1. Acampamento. Fúria. Quartel. Raio. Raio. Bairro. 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 Que merda. Por que você fala raio? Não é por quê? É um feitiço. Ele tá valendo o jogo. Nossa. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Fale qualquer coisa sobre o Cash of Clans. Quem foi a perdedora, Milena? E eu ganhei dela de 5 a 2. E eu ganhei de 5 a 4? 5 a 3. 5 a 3. Importante que eu virei, né? E o que eu ganhei sem ser de lavada. Sem ser de lavada. Mas a intenção foi divertir, deu pra curtir, né? Claro, entrou até na minha alma. Ninguém manda ela perder, né? Ninguém manda ela ser ruim. Olha que namoro. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da participação da minha cunhadinha linda, Milena. E da minha namorada, que vocês já conhecem. Sabrina. Esse foi o vídeo de hoje. É isso aí, galera. Então o vídeo é nóis. Falou!